Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? É isso aí então, então perto pode falar Tá ligado meu parceiro, então não se esquece, eles querem saber, eles vão ter Vem buscar seu copo lá na EMS, tá ligado, mano, é, me mate se preze Vou ser muito fraco, vou fazer elencatese Tudo bem, eu falo até na Amaral, você falou de sangue, de bang bang, mas eu tô no instrumental Sabe por que o ataca que é letal, você só vê sangue quando vê sua prima no período menstrual E aí, 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 no período menstrual, Marami tá tudo bem Nem se foi difícil, você ia ver esse dia, sangue de alguém Hã? Para aí, tá perdido, tá perdido nessa gripe Tu tá com a cara de cacordo agora e acabou de receber a notícia que tu levou chifre Pô, tá bem difícil, vamos lá, faz o freestyle, eu quero ver se tu é propício Eu acordei agora, tá ligado, mano, que eu faço improvisado E se você acha que vai me ganhar, tá sonhando lá, acordado Aí, foi boa Vai pro inferno, bicho feio, caralho Olha só que o meu freestyle é capaz Aí, mano, cê sabe que é imbecil, foi pro inferno Não é tão feio que até no inferno o cabeça não é mentira Aí, mas eu sou foda, tá ligado, meu parceiro, que hoje imagina o tanque É, o clube inferno vai ser entre os outros o estado de esquerda de Dante De Dante, rei, rei Tá, errou mesmo, errou mesmo, e ele é bom freguês Errou de CMC no linguajar do português Sabe por que ninguém aqui se desfez? Eu já vim em um corta-pulso, mas as pernas foi a primeira vez Primeiro round pegando fogo Quem gostou mais da rima do Levi's, ele faz barulho Barulho para a M. Charles 1 a 0 M. Charles, bota pra Fluid Jack Isso é roda cultural, é batalha do tanque, o que vocês querem ver? Isso é roda cultural, é batalha do tanque, o que vocês querem ver? Ai, mano, tu tem que saber, mas é aquela rima só é tri pra compreender Respeita teu punhal até amanhã, você é Levi, leva o pau a mão e aparece pra tua irmã Calma, você é a voz não, tá ligado, meu parceiro, eu faço rap, que é a Misterdown Comunha, eu sou no ex-vite, era ex-vite, só que eu sou um monte, está dando o contrô, Envi é tão Sou Levi, monte de santa, tá no pé, aqui é ator e a turma em cima de mim só no buco, Tantã, ei ha! Sabe quem está falando? Eu vou matar pra vocês que estão indo para a manhã Vai tomar no cu, tá ligado, meu parceiro aqui, eu pego sua irmã, eu sou a consulta nacional Combo ela no avião, no avião, Erevi no altar Magrinho pra caralho até de lado, não certeza olha pra me que está naquilo preocupado Porque você sabe o que está exata, vocês conhecem o Lomba, Deus, direto lá do Hulk e pro contra Aí, 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 tá ligado, meu parceiro, meu rap não se cansa É, Enfim, é teu, né, Enfim, é teu valido, né, esperança, é ultimate valido, eu vou estar levando a pessoa e se for Cadê, é isso, mas o que é que tu tá falando? Olha pra como é que o Charles aqui tá improvisando Ele não tá bem, por isso que eu encontro, mas lembre-se, tudo em perto não tem condo Quem é o dono do Zancur? Eu falo pra tu, relaxa meu parceiro, você é muito fraco Calma, calma, calma o 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